o gotinha chegou na mãe falou mamãe é que eu chamo gotinha daí a mãe falou assim que no dia que você nasceu que é uma gotinha na hora que você nasceu que é uma gotinha na sua cabeça aí a gotinha ficou feliz né daí o peninha chegou e saber também né mano aí o peninha chegou na hora da votação as justificativas da galera mas o que ia ser legal mesmo velho era na hora da votação as justificativas da galera essa semana meu voto vai no carlos porque ele me chamou de cara de mundo essa semana meu voto vai no samuel porque eu deixei um todinho na geladeira e ele bebeu e disse que não foi ele mas o brasil tá vendo meu voto vai na daniela por incompatibilidade de pensamentos porque ela falou pra mim que a poli era melhor que a barbie e nunca o que foi dia de festa no big brother aqui qual é a banda de hoje qual é o patati patatá quando um participante chegasse no outro perguntando qual seria o voto dele da semana e carlos vai votar em quem em mano não vou falar não o prédio pra mim que não vai contar pra ninguém momento pois vamos aqui fazer o juramento vou votar em tu em mim e aí e aí e aí e aí e aí e aí